Fala gente, acabei de chegar aqui em Praia Grande, na Edificar Veículos. Essa unidade aqui fica na Presidente Kennedy, endereço e telefone estão aí na sua tela. Você sabe que é Edificar, tem várias unidades também no ABC. E aqui no litoral de São Paulo, em Praia Grande, está a mega loja na Kennedy 1486, na Vila Guilhermina. Já vou adiantar também o telefone, que é o 13 3474 3999. Bom, estamos terminando o mês de abril, né? Com taxa regressiva para o final do mês de abril, mas mês de maio está chegando, é o mês das mães. E a Edificar Veículos já está saindo na frente com um super, um mega feirão, já começando a partir de agora. Está a finalzinho de abril e vai estender por todo o mês de maio. E eu quero falar para você o seguinte, eles estão com parcerias com as financeiras, ou seja, os bancos, os principais bancos, trazendo condições e taxas diferenciadas, especiais, para você fechar um ótimo negócio nesse super, nesse mega feirão da Edificar Veículos, já começando agora no finalzinho de abril e estendendo até o final do mês de maio. Detalhe importante, super valorização no seu carro. Outro detalhe, além de taxas e condições diferenciadas, você vindo nesse feirão da Edificar Veículos, como eu falei, reforço, finalzinho de abril e estendendo até o mês de maio todinho. Você vai trazer o seu carro, eles vão pagar muito bem no seu carro, você vai aproveitar as taxas e as condições. Se você quiser começar a pagar o seu financiamento, você começa a pagar a primeira parcela 90 dias depois. E um detalhe importante, a Edificar vai te dar R$ 200,00 para você comprar um presentaço para a sua mãe neste mês de maio, né? Então, olha só que bacana. Além de super taxas, condições especiais, parceria com os bancos, o feirão da Edificar, começando agora no finalzinho do mês de abril, estendendo durante todo o mês de maio, você vai aproveitar porque tem valorização no seu carro. Você já aproveita também, compra o carro para a sua mamãe, ela merece, né? Ainda leva R$ 200,00 para você levar e dar de presente para a sua mãe, um presente bem legal. Não esqueça, a Edificar Veículos tem lojas lá no ABC e esta aqui no litoral de São Paulo, em Praia Grande, na Kennedy, R$ 1.486,00, na Guilhermina, R$ 13.3474-3999. São mais de 250 carros no estoque para você fechar um ótimo negócio. Falei para você que era diferente, especial para você, na Edificar Veículos, feira o que começa agora, no finalzinho de abril e vai durante todo o mês de maio, com taxas e condições diferenciadas, R$ 200,00 que eles vão te dar para apresentear a sua mãe e eu tenho certeza, se você quiser começar a pagar o seu financiamento, só 90 dias depois. Primeira parcela, vem para cá, na Edificar.